O turista americano morto no Rio terá uma missa organizada por amigos brasileiros. Repórter Matheus Coelzer, quando vai ser essa celebração, Matheus? Thiago, essa missa está prevista para 6 horas da tarde de hoje, isso na Igreja Nossa Senhora, que fica muito próximo ao local onde ele acabou levando esse tiro no pescoço, em cascadura. Segundo as informações, ele teria dado entrada no hospital, no Meier, no Salgado Filho, mas ele entendeu que seria necessário a transferência, ele foi para o Hospital Samaritano, isso em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A gente ressalta que esse caso aconteceu na terça-feira, ele que estava dentro de casa assistindo televisão, quando houve esse confronto entre traficantes e milicianos, e ele acabou sendo atingido. Depois de ser encaminhado, ele passou por diversos procedimentos, mas não resistiu e acabou morrendo na última sexta-feira. O americano já estava há alguns anos aqui no Rio de Janeiro, veio tentar a vida aqui, já tinham muitos amigos, e também, segundo o relato da moradora, da pensão onde ele estava, ele era uma pessoa tranquila. Infelizmente, aconteceu esse caso. Eu falo ao vivo aqui da Delegacia de Homicídios, que está acompanhando esse caso. As pessoas envolvidas nesse conflito não foram identificadas, os policiais civis aqui da DH falaram que vão continuar com as buscas, e agora, então, essa missa dos amigos está prevista para seis horas da tarde. Lembrando que não há previsão para que o corpo dele seja encaminhado para os Estados Unidos, que foi um pedido da família, Tiago.